Avisa lá que nossa firma tá chegando Deus abençoa um pouquinho a cada ano Ganha por hora o salário de um mês Vem os cavaço me chamando de burguês Tipa na meira, na pista, roncão chama atenção Nós acelera, nós trampa, paixão tem que ir de pódio E nunca mais eu quero viver aquele episódio Dormir com fome te faz só alimentar o ódio Que aquele sonho saia da gaveta Que tudo pra te torne realidade Que você pode arrumar a sua preta Tiago Armando, ESC Eu quero pra ti o que cê quer pra nós A vida é assim tipo um bumerangue Me deseja lixou os carros veloz Vai voltar em dobro o melhor sangue Eu quero pra ti o que cê quer pra nós A vida é assim tipo um bumerangue Me deseja lixou os carros veloz Vai voltar em dobro o melhor sangue Calhaço que sorriram com tristeza no olhar Quando viram o som no top e o brilho do meu colar De tá crentida não Meu anjo de guarda não tome Quis nivelar no poço mas tá tudo nos conforme Quer me ver na derrota? Eu sou vitória Tô na luta, minha conduta é fazer minha história Mesmo sendo a nuvem preta, te desejo bem Bumerangue que cê lança, ele vai e vem Não segura minha perda, deixa eu vencer Tô na pista vendo pódio, eu quero correr Quem atrasa, minha atrasa, busca meu rolê Quero que se fita, eu tô no pão e fica podendo crescer Que aquele sonho saia da gaveta Que tudo pra te torne realidade Que você possa honrar a sua preta Tiago Armando, ESC Eu quero pra ti o que cê quer pra nós A vida é assim tipo um bumerangue Me deseja lixou os carros veloz Vai voltar e dobro o melhor sangue Eu quero pra ti o que cê quer pra nós A vida é assim tipo um bumerangue Me deseja lixou os carros veloz Vai voltar e dobro o melhor sangue Tchau Tchau Tchau